O item de número 27, processo número 48500-6082-2688, cursos administrativos interpostos pelas empresas Optiger, SA e Lemos, Construções, Transporte, Areia e Cascalho Limitada, em face do despacho número 933 de 2012, emitido pela SGH, que aprovou a revisão dos estudos de inventário hidrelétrico do Rio Corumbá, trecho entre o canal de fuga da usina hidrelétrica Corumbá 3 até o remanso do reservatório da usina hidrelétrica Corumbá 1, no estado de Goiás. O relator-diretor Edvaldo Alves Santana informa que há dois pedidos de sustentação oral. Nesse caso eu não tive como fugir de fazer um voto um pouco maior do que eu que gosto, que a história é longa e o tema, por natureza, complexo. Em 4 de 5 do M7, a SGH efetivou como ativo o registro para o estudo de inventário do Rio Corumbá, no trecho entre o canal de fuga da UHA Corumbá 3 e o remanso do reservatório da UHA Corumbá 1. O referido registro foi em favor da Optiger limitada. Em C de 8 do M8, a Optiger encaminhou o relatório final dos estudos inventários em questão para fim de aceito tera. Contudo, tal aceito não foi concedido devido ao não atendimento de alguns itens do checklist. No caso, a alternativa final foi selecionada com base em estudos simplificados e apenas uma alternativa, com 17 PCHs, foi levada para os estudos finais. Ou seja, a empresa fez um estudo simplificado quando a SGH entendia que ele não deveria ser dessa maneira. Em 5 de 6 de 2009, a Optiger apresentou os novos estudos, sendo concedido o aceito meio do despacho 3.023, baseado na nota técnica 274. Essa nota técnica recomendou que a Optiger enviasse complementações as quais foram protocoladas na ANEL em 29 de 1 e 1 de 2004, e 7 de 5 de 2010... não deve ser de 2004... ah, 1 de 4 e de 2009, né? Bom, os anos aí estão perdidos. Não deve ser tudo de 2010. Em 10 de 8 de 2009, tem várias datas. A SGH informou, sugere que a TMAG em engenharia teria registro ativo com previsão de entrega para 6 de 8 de 2010. A TMAG não apresentou os estudos inventados, tendo desistido em 23 de 12 de 2009. Despacho SGH 933 de 2012, sustentado na nota técnica 136, aprovou os estudos em ANEL, só que a alternativa aprovada não fazia parte das premissas que fundamentaram os estudos da recorrente, como será detalhado adiante. Em 2 de 4 de 2012, a Lemos, Construções, Transporte e Areia Descarçada Limitada, também protocolou o recurso administrativo com o despacho 933 da TMAG. Em 9 de 4, a Optiger protocolou o recurso administrativo com o pedido de efeito expensivo com o despacho 933. Como é um despacho que aprova um estudo de inventário, talvez tenhamos um caso ineto de recurso contra um ato de aprovação e apresentado o recurso por quem teve o inventário aprovado. O inventário foi aprovado e o recurso é contra a aprovação. Em 16 de 8 de 2012, a SGH, em juiz de reconsideração, manteve a decisão do despacho 933. Em 29 de 10 de 2012, o despacho que foi concedido pelo diretor-geral. Em 29 de 10 de 2012, o processo foi amizuído. Em 31 de 10, a Optiger protocolou a correspondência que encaminhou o relatório de contestação da nota técnica 345. Em 8 de 11, recebi os representantes da Optiger em reunião. É o relatório. Eu incluí esse processo na pauta pelo menos uma vez e retirei sempre antes da leitura aqui do voto. É o relatório. A primeira sustentação oral será feita pelo senhor Ricardo Hermírio de Moraes e pelo senhor José Saíde Brito, representantes da Optiger. Boa tarde, senhores diretores. Boa tarde, secretário-geral, procurador. Senhoras e senhores, bom, antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje com vocês para explicar um pouco da nossa história e das nossas visões. Primeiramente, a minha história, especificamente com o Rio Corumbá, ela data de 25 anos atrás, quando eu era diretora-superintendente de uma unidade de cimento em Cocalzinho de Goiás, na Serra de Perinópolis, onde eu tive o primeiro conhecimento com o Rio Corumbá. E de lá para frente, eu conheço bem a região. Mais recentemente, quando eu decidi, junto com os diretores do Grupo Fatorantim, que são meus sócios, no empreendimento e desenvolvimento de projetos de energia, de um dos estudos que nós estudamos profundamente foi o Rio Corumbá. E antes de iniciar realmente os trabalhos, nós, eu pessoalmente, sobrevi detalhadamente o Rio para poder conhecer os detalhes e as restrições que ali se impõem. E, a partir daí, desenvolvemos, então, o projeto que nós apresentamos aos senhores. É um projeto muito bonito, eu diria, porque é um projeto que, apesar de um longo prazo, para poder ser hoje decidido, nós conseguimos resultados, eu acho, bastante surpreendentes daquilo que tinha e aquilo que nós apresentamos. Nós praticamente dobramos o potencial de geração desse trecho de Rio, com muita qualidade, levando-se em consideração as inúmeras variáveis restritivas que ali se impõem. Então, nós estamos muito confiantes, nós, paralelamente, adicionalmente, aos estudos que nós apresentamos aos senhores, conseguimos outros estudos adicionais para reforçar a nossa visão, com o Instituto de Deltares, na Holanda, que é um centro de excelência de instrutoras, marinhas, principalmente, e aqui na Unibê, também, de Brasília, que suportam a nossa visão. Então, nós temos muita tranquilidade de afirmar que a nossa visão de alternativas é a melhor alternativa para esse trecho de Rio. Vou passar a palavra para o Said, que vai dar continuidade. Senhor diretor-geral, Romeu Rufino, diretor-relator Edivaldo, diretor Pepitone, procurador Ricardo Brandão, secretário Alexandre Gouveia. Nós estamos tratando aqui de um processo referente ao estudo de inventário do trecho de um rio, iniciado no ano de 2006. Estamos, portanto, no oitavo ano de desenvolvimento de um trabalho intenso, que, além do longo tempo de dedicação, já consumiu um montante considerável de recursos. Queria ressaltar um aspecto importante desse nosso projeto. Nós temos nos deparado com vários engenheiros que estão prestando relevantes serviços ao setor de energia elétrica, inclusive atuando nessa área de elaboração de inventário, que sequer tinham entrado na faculdade no ano que nós começamos esses estudos. Na realidade, quem começou a faculdade em 2006, já está com três anos de atuação no mercado, três anos de experiência. Nós temos mais duas gerações que se formaram nos anos seguintes, nos dois anos seguintes, atuando no mercado. Nós encontramos com esse pessoal frequentemente. Ou seja, nesses oito anos, nós fomos capazes de formar um exército de profissionais altamente qualificados para prestar serviços ao setor. Mas não conseguimos chegar ao entendimento quanto às diretrizes para a implantação de empreendimentos energéticos num trecho de 100 quilômetros de rio, que é o que nós estamos tratando aqui. E nós não estamos falando de um trabalho superficial. Trata-se de um trabalho conduzido com a maior responsabilidade e seriedade e de forma totalmente articulada. Desde a concepção do projeto, procuramos interagir com todos os agentes setoriais competentes, como a própria ANEL, o órgão ambiental e o Ministério Público do Estado de Goiás, e os autores do IBH da Bacia do Rio Corumbá. Além disso, contratamos, como o Ricardo já disse, entidades nacionais e estrangeiras de reconhecida competência, como foi o caso do Instituto Deltares, que montou modelos reduzidos, testou e certificou uma iniciativa inovadora em termos de construção de barragens, que pretendemos aplicar na implantação dos empreendimentos identificados pelos estudos. Essa técnica, além de beneficiar sobremaneira esses empreendimentos específicos, certamente haverá de repercutir em vários outros empreendimentos futuros do setor. Ao buscar essa interação com as autoridades competentes, pensávamos, teríamos maior agilidade na aprovação dos estudos de inventário, no desenvolvimento dos projetos básicos e ambientais, assim como na implantação dos empreendimentos, o que resultaria em uma contribuição importante para o setor elétrico brasileiro. A articulação com a ANEL deu-se por meio de várias reuniões, muitas delas com a SGH, algumas com o próprio diretor Edivaldo, que agora é relator desse processo, na época não tinha nada ainda nesse estágio, mas ao diretor Edivaldo, nós recorremos pedindo ajuda para que ele procurasse disseminar o conceito do nosso projeto frente à diretoria da agência. Tivemos algumas reuniões com, então, o diretor-geral Gerson Kelma e, por último, duas reuniões com o diretor Nelson Ubner. Com o doutor Romeu, nós não conseguimos vir falar especificamente sobre isso, porque agora já estava nessa fase final e nós não tivemos, então, essa interação diretamente com o doutor Romeu. Da articulação inicial com a ANEL, resultou a nossa convicção de que, por razões econômicas e ambientais, aquele trecho do Rio Corumbá não comportaria empreendimentos de maiores portes, devendo-se buscar alternativas baseadas em tecnologias que implicassem menor impacto ambiental. Foi, inclusive, por meio de entendimento com o SGH, que o trecho objeto do registro para a realização dos estudos foi ampliado, passando a incluir também o trecho antes destinado à implantação da usina de Corumbá 2, que estava sendo descartada justamente por questões ambientais. As conversações com a empresa que desenvolveu o IBH, assim como o órgão ambiental e o Ministério Público, só fizeram confirmar esse entendimento de que empreendimentos maiores não seriam aprovados naquele rio. E foi somente depois da consolidação dessa convicção que decidimos efetivamente iniciar a fase de investimentos mais pesados. Foi quando partimos para a contratação do Instituto Deltares, para a antecipação do desenvolvimento de alguns dos projetos básicos e para a negociação de contratos de arrendamento com opção de compra das terras ribeirinhas. Foi quando iniciamos também a negociação com potenciais investidores, visando a formação de parcerias para a implantação dos empreendimentos. Em razão dos entraves surgidos, essas negociações com os investidores foram suspensas, foram interrompidas, teremos que retomar oportunamente. Pelos nossos planos iniciais, as usinas estariam operando em um prazo entre cinco e seis anos, contados do início dos estudos de inventário. Isso porque se estimava que os levantamentos de campo e os trabalhos de escritório seriam concluídos em oito meses, podendo o resultado dos estudos ser protocolados na ANEL em, no máximo, um ano. Se a ANEL demorasse mais um ano para analisar e aprovar o inventário e, paralelamente, nós fôssemos adiantando os estudos ambientais e a elaboração dos projetos básicos, poderíamos ter todos os projetos aprovados e as obras iniciadas em três ou, no máximo, quatro anos, a partir do início do inventário. Nesse cenário, as usinas poderiam estar em operação, ter entrado em operação em 2011 ou em 2012, no máximo. Era o nosso cenário naquela época. Esse cenário, entretanto, baseava-se na concepção de empreendimentos de menor porte, que são as PCHs. Por todos os contatos e avaliações que nós fizemos à época, sabíamos que empreendimentos maiores encontrariam restrições ambientais enormes e tendiam a não ser aprovados. Já o projeto por nós concebidos fundamenta-se em PCHs de baixa queda com barragens de cerca de oito metros de altura que permitiriam a contenção do rio dentro de sua calha natural, atingindo, no máximo, o nível normal do período de cheia e, portanto, com impactos ambientais bastante reduzidos. Sob a ótica do potencial energético, o nosso projeto é equivalente à alternativa de construção de UHS, apresentando uma diferença mínima de 4,85% na potência instalada e na energia. Mas essa diferença seria facilmente compensada pela maior agilidade na implantação. Nós começaríamos a gerar energia muito antes. É só calcular um fluxo de caixa descontado para ver que esses benefícios superam, e muito, aquela pequena perda de potência e energia. Bom, o que aconteceu, então, para esse nosso plano não ter dado certo? E aqui eu queria fazer uma ressalva que nós temos uma interação muito grande com a SGH, não é SGH do Odenir, é SGH desde lá de trás. Quando nós começamos a conversar, tinha uma administração, nós tivemos três mudanças, e, lamentavelmente, aquelas coisas que nós conversamos lá atrás, elas se perderam, houve uma certa interrupção. Quando nós começamos a conversar, nós dizíamos o seguinte, nós estamos tirando leite de pedra, não tem nada aqui, nesse trecho, não tem nenhuma previsão de aproveitamento, e nós vamos dar um jeito de construir empreendimentos, teoricamente caros, por isso fomos buscar apoio lá no Instituto Deltares, para reduzir custo, e achamos um jeito que, inclusive, compensamos a perda da usina de Corumbá 2, que saiu, que tinha 235 megawatts, colocamos um estudo de inventário com 420 megawatts. Mas, quando já estava tudo levantado e com essas alterações, começaram a haver alguns questionamentos, por exemplo, o maior deles foi a questão da vocação do Rio. Naquela época, ninguém achava que o Rio tinha vocação para o HE. Se dizia que o HE ali, dificilmente se iria, a vocação era para a PCH. Então, nós desenvolvemos todo o trabalho pensando que esse Rio era Rio para a PCH. Bom, estou concluindo só. O que eu queria, então, dizer para finalizar, é que nós temos acompanhado, vocês sabem disso, estou aqui várias vezes, mas as decisões da diretoria. E nós temos observado que, nas últimas decisões, sem qualquer prejuízo de cumprimento da lei, ética e boa técnica, a diretoria tem privilegiado soluções que agilizem a implantação de projetos. Nós temos percebido isso em várias das decisões aqui. Então, tem se adotado uma postura proativa que, sem dúvida nenhuma, vai beneficiar em muito o desenvolvimento do setor. Então, o que eu queria dizer para finalizar, é que nós esperamos que, neste caso, essa diretoria siga este mesmo caminho e nos dê a possibilidade de continuar com esse projeto. Por quê? Nós temos dois caminhos. Aprovar, e nós já partimos por requerimento de registro do projeto básico e as demais providências. ou, se não aprovar, nós temos uma série de outras medidas, tipo desenvolvimento de estudo de viabilidade, enfrentar as grandes instituições ambientais, preparar o projeto para licitações, porque seriam usinas hidrelétricas. Então, o caminho que representa a nossa proposta é um caminho muito mais ágil e sem perda energética nenhuma. Era esse o apelo. Obrigado. A segunda ostentação oral será feita pelo senhor Edmar Teixeira Júnior, representante da Lemos Construções, Transporte, Areia e Cascada e Limitada. Lúcios representantes e diretores aqui da ANEL, Lúcio representante, o senhor procurador, o senhor secretário, os senhores aqui presentes. A empresa Lemos Transporte, Areia, é uma empresa que está sediada na cidade de Brasília, é uma empresa de 39 anos, é uma empresa que possui 200 empregados e nesse trecho do canal de fuga da OHE Corumbá 3 até o remanso reservatório da OHE Corumbá 1 são 114 quilômetros em que essa empresa possui exploração de areia e cascalho. Há mais de 20 anos a empresa Lemos possui um contrato de arrendamento da rede ferroviária centro-atlântica e, portanto, essa areia extraída no rio Corumbá ela é transportada até o Cia aqui em Brasília onde é distribuída. A empresa Lemos ela fornece para o Distrito Federal 35% da areia que aqui é consumida. E em razão dos direitos minerários, direitos de propriedade, a empresa Lemos interpôs esse recurso contra o despacho e faz o despacho 933-2012 buscando justamente uma outra alternativa em consonância com a pretensão também do empreendedor. Nesse trecho de 114 quilômetros no rio Corumbá a empresa Lemos possui mais de 50 registros minerários. São concessões de lavas, autorizações do DNPM e que estão em vigor em pleno funcionamento. O que está em discussão hoje aqui é a opção pela entre a opção A e C ou seja se serão construídas seis usinas hidrelétricas ou 17 PCHs como está no projeto da Optigera. A crítica que se faz aqui e que está fundamentada no recurso administrativo é justamente o que o doutor Jace Saeed colocou aqui na tribuna com relação a opção apresentada e acolhida no despacho 933. Com todo respeito não foram considerados alguns pesos e aí eu digo isso trazendo aqui as expressões que constam da nota técnica 136 o peso econômico e o peso ambiental. Nós juntamos a IBH obtivemos ele junto ao Ministério Público do Estado de Goiás e nesse IBH há uma orientação específica com relação à questão que houve no passado a Corumbar 2 que era justamente nesse trecho. A Corumbar 2 ela foi amplamente discutida no Estado de Goiás e o Ministério Público e a Secretaria do Ambiente não aprovaram o licenciamento dessa usina hidrelétrica justamente por conta do grande impacto ambiental que ela iria causar. Mesmo com essa alternativa A que consta da nota técnica 136 são 6 usinas hidrelétricas também muito tempo irá se perder todo esse esforço circulando aqui não só da ANEL mas como do empreendedor também acredito eu isso inclusive em conversas no Ministério Público do Estado de Goiás quando fui obter o IBH acredito eu que isso aí trará uma grande perda de tempo para a ANEL e para o empreendedor que já investiu muito nesse estúdio de inventário. Existe um precedente também não só da Corumbá 2 no Estado de Goiás mas também da OHE e Tumirim no Rio Corrente também no Estado de Goiás cuja decisão que houve o indiferimento do licenciamento ambiental do EARIMA foi confirmada por acordo aqui do Tribunal Regional Federal por meio de ação civil pública movida pelo Ministério Público. Então nós sabemos e vimos aí a gente vê em todo o Brasil os problemas do licenciamento ambiental que são trazidos aí não só pelos impactos que são causados às vezes mal dimensionados e mal interpretados pelas secretarias do meio ambiente às vezes pelo IBAMA ou até vezes mal interpretados pelo Ministério Público mas querendo ou não todas as atividades estão atreladas ao licenciamento ambiental peso esse ambiental que de fato com devido respeito não foi considerado como realmente ele impactará nesse caso aqui da UHE Corumbá se realmente for levado adiante ele não não foi levado em consideração porque realmente será um caso de interferência do Ministério Público Estadual como dito já pelo Dr. Juliano no Ministério Público do Estado de Goiás a questão do direito minerário também ela entra no peso econômico porque são mais de 50 poligonais autorizadas pelo DNPM onde há extração de areia e transporte dessa areia e cascala aqui para o Distrito Federal esse direito minerário ele não foi quantificado avaliado e mensurado nesses estudos que foram feitos agora claro que talvez não seja esse o momento de quantificar e avaliar mas eles devem ser mensurados porque seja o HE seja o PCH esse custo ele vai entrar caso sejam aprovados o HE realmente a atividade minerária cessará aí sim esse custo será transferido ou será arcado pelo empreendedor no caso da aprovação das usinas hidrelétricas então esse peso econômico esse peso ambiental deve ser revisto no caso de aprovação da alternativa C das 17 PCH aí sim esse peso econômico não vai ser levado em consideração porquanto não haverá a cessação da atividade minerária então por essas razões além dessas questões que levam em consideração o direito minerário o direito ambiental o impacto ambiental que será causado com as construções da usina caso venha a ser aprovada a alternativa A ainda assim a questão da ferrovia centro-atlântica existem não só a Lenso mas também a Petrobras e a Bung que utilizam a ferrovia centro-atlântica que pertence a Vale e essa questão apesar de ter sido colocada na nota técnica que somente um HE trará interferência para esse caso na verdade as outras também trarão não só a questão da ferrovia mas também a inundação de parte da cidade de Pires do Rio então por essas razões corroborando com as palavras do Dr. Jassay e do Dr. Ricardo também é que a empresa Lemos vem pedir que seja então revisto o despacho 933 para que seja aprovada então a alternativa letra C obrigado Procuradoria Procuradoria não não exerou parecer para tratar exatamente dessa dessa controvérsia elas darão parecer 32 de 2011 nesse processo mas o foco era outro apesar do ineditismo da tese do despacho ser objeto de recurso por parte do próprio interessado que obteve a aprovação do estudo de inventário não vejo nenhum óbvio jurídico em que ele seja assim tratado está no âmbito de competência da ANEL do artigo terceiro inciso 19 matéria está apta a ser deliberada pela diretoria mas aqui essencialmente predominam as questões técnicas sobre eventuais aspectos jurídicos a serem examinados os itens 15 16 17 é sobre a admissibilidade do recurso ele é tempestivo está no item 15 e o 16 17 para explicar a participação no processo da Lemos Construção ela utilizou o artigo 8 da 273 2007 e a SGH ela desde o início acatou o preto da empresa como um recurso e o argumento era que foi dito aqui na sustentação oral que seria atingido e ela tem registro de lágrimas do DNPM passo então para o item 18 tratos de recurso iniciativo interposto pela Opto Gera Conta do Espaço 933 2012 que aprovou o estudo de revisão do inventário de alé do Rio Corumbá a disciplina de estudo de inventário já é naturalmente complexa tornando de difícil solução quando a escolha do melhor estudo de inventário envolve preferências na ponderação de critério o que implica subjetividade além disso o principal guia dos estudos consiste no manual do estudo de inventário da eletrobraia que pode ser completo para o HHS mas requer adaptações para o caso de PCHs ou a convivência como em diversos casos com a inconsistência de alguns resultados vamos ver que o grande problema aqui nesse processo é como adaptar o manual para comparar PCH com o HHS da análise do processo parecemos claro que o problema reside exatamente nas preferências uma parte pelas PCHs e outras pelas UHS e as duas utilizam a mesma ferramenta que é o manual a OPTGER ao explicar as razões de seu pedido de registro para o estudo de inventário jamais escondeu que sua análise prenderia as PCHs visto que depois da implantação das UHS Corumbá 1, 3 e 4 por questão de ordem ambiental não havia nenhum interesse nem previsão de implantação de empreendimento no trecho que veio a ser inventariado de fato no processo do documento caminhado para a SGH em março de 2007 utilizado como premissa para a requisição do registro para o estudo de inventário em que citando o estudo integrado da bacia hidrográfico do rio Corumbá pode-se concluir que a construção de aproveitamentos com grandes reservatórios seria ambientalmente inviável destaca dois trechos de tal documento Corumbá 1 aí está entre aspas Corumbá 1 segundo dado de monitoramento não provocou alterações nas fontes termais de caudas com o acréscimo de Corumbá 2 no entanto poderia haver impacto sobre essa sendo necessários estudos para estudar com maior cuidado essa possibilidade aí o outro trecho o acréscimo de Corumbá 2 no cenário anterior apresenta mudança significativa principalmente quanto aos seus recursos hídricos e a inquistofauna a localização prevista para a reservatória eliminaria a conexão entre a região acima da barragem de Corumbá 1 e os principais afluentes da bacia alguns comparativamente bem conservados e utilizados como área de reprodução de peixes reofílicos da mesma forma a lemos construção ao questionar a decisão da SGH destaca que com a devida vênia os aspectos ambientais deveriam ser apreciados com mais técnica e profundidade na medida que propõe a construção de 4HR no trecho que é o HE Corumbá 2 já havia sido viabilizado ambientalmente diante do EIA-RIMA apresentado e diz mais ora se há esse reconhecimento e se há poucos anos o HE Corumbá 2 foi inviabilizado ambientalmente pelos agro-licensadores e pelo Ministério Público por qual razão a ANEL insiste em projetos de 4HR no Rio Corumbá se existem alternativas menos impactantes a lemos construção a proposta e como interesse a manutenção do seu direito minerário sendo segundo a própria empresa o principal fornecedor de areia para o DF e outros como foi dito aí na assistência da sua área os impactos ambientais destacados pela Optigela dois parágrafos acima no meu entendimento reforço os comentários da lema construção quanto às razões para a não construção da UHE Corumbá 2 que deveria ser implantada no trecho objeto do estudo de inventário em discussão portanto não estaria fora de propósito que a premissa da Optigela priorizar a solução do problema ambiental no caso com a construção de PCHs a SGH por outro lado argumenta conforme se resume da nota técnica 29 de 2009 que o rio Corumbá tem vocação para a UHE e justifica isso por exemplo pela existência de três UHS que é Corumbá 1 3 e 4 e até mesmo Corumbá 2 com as condições já destacadas acima em termos de viabilidade ambiental foi essa vocação que justificou a exigência de a Optigela avaliar também opções de partição de queda em que constassem UHS mais recentemente no item 23 da nota técnica 365 de 2012 SGH volta ao tema destacando que cabe salientar que o rio Corumbá é um rio de grande porte na qual já se encontram implantadas três UHS com potência superior a 90 megacard sendo que a área de drenagem da bacia no trecho estudado é superior a 14 mil quilômetros quadrados o que garante uma vazão média de longo termo superior a 200 metros por segundo tais fatos sinalizam que devem ser avaliados alternativas de partição de queda que contenham aproveitamentos de maior porte é o que diz a SGH a Optigela que desde o início tinha como premisso desenvolvimento de PCHs para aproveitar um trecho de rio inviável para UHS apresentou em agosto de 2008 relatório final de estudo de inventário contemplando apenas uma alternativa que continha apenas PCHs fundamentado na nota técnica 29 SGH emitiu o despacho 352 que não aceitou tal estudo sendo um dos argumentos da existência de uma só alternativa que não continham o HS repitas em 5 de 6 de 2009 a recorrente reapresentou o estudo de inventário ressaltando que a alternativa C com 17 PCHs se destacava das demais mas a alternativa F com 7 PCHs e 3 OHS também seria recomendada ainda assim dizia a Optigela o presente estudo indica duas alternativas de visão de queda como mais vantajosa sendo a alternativa C do ponto de vista do aproveitamento ótimo do Rio e a alternativa F do ponto de vista da atual política energética em 26 de 7 de 2011 SGH emitiu o ofício que ressaltou que da andada do material apresentado considerando que as justificativas para o descarte da alternativa A ainda na etapa de estudo preliminário não foram suficientes pois verificamos que o ICB é próximo ao das alternativas selecionadas a alternativa A é a que só contempla o HS Em 18 de 10 de 2011 a Optigela apresentou a análise complementar exigida pela SGH Em 20 de 3 de 2012 a SGH fundamentada na nota técnica 136 emitiu o despacho 933 que aprovou os estudos inventários do Rio Corumbá só que a alternativa selecionada foi a A que jamais foi pretendida pela Optigela apesar de apresentada por exigência da SGH A razão da escolha da SGH vis-à-vis da proposta apresentada pela Optigela é a essência do recurso administrativo e da discussão que procuro resumir nos próximos parábolas Lembre-se que a Optigela apresentou recurso contra o despacho 933 que foi negado pelo SGH conforme o fundamento da nota técnica 365 de 2012 A SGH como pode ser verificado nas notas técnicas 136 e 365 contesta a forma e os parâmetros utilizados pela Optigela para aplicar o manual Foram 11 os critérios com ressalvo da SGH A empresa apresenta defesa para cada um deles Porém antes de destacar alguns desse critério e não discutirei todos eles é importante que se enfatize o pano de fundo da contenda que é a abrangência do uso do manual Para a empresa o referido manual foi a principal orientação para a elaboração dos estudos apresentados No entanto para o caso da SGH o mesmo apresenta aplicabilidade relativa em virtude de ter sido elaborado direcionadamente para a utilização em estudo de trechos de rio onde se encontra usinas superiores a 50 megas Sobre esse ponto destaca a SGH no item 54 da nota técnica 136 que apesar de o manual de maneira geral só ser aplicável a bacias com aproveitamento de portas superiores a 30 megas cabe lembrar que a maioria das PCHs identificadas no estudo possui potência máxima próxima de 30 todas elas com vazão média de longo termo entre 230 e 360 metros por segundo e ainda o rio Corumbá possui 3 UHS em operação que é a vocação do rio para a SGH a não utilização na íntegra do manual aumentaria os custos para o UHS penalizando para recorrente a aplicação plena do manual para a PCH resulta impossível impossível para alguns parâmetros a exemplo do cálculo dos custos de operação e manutenção do canteiro para o volume de terra e rocamentos inferiores a 2.600.000 metros por segundo que é o caso de todas as PCHs e inadequado para outros é exemplo dos custos das turbinas e geradores que o manual não permite que sejam aplicados para a turbina Kaplan de eixo vertical com quedas inferiores a 8 metros além disso o próprio manual não possui as planilhas para as turbinas Kaplan S que seriam as mais adequadas e econômicas para o caso das PCHs é o que diz a empresa em resumo a recorrente alega que o manual deveria ser utilizado para pontos cabíveis e a SGH entende que sua autorização deve ser na íntegra alguns efeitos da controvérsia podem ser vistos nos próximos parágrafos como disse antes a SGH contestou o uso dos critérios manuals aplicados pela empresa para alguns casos como reservatório realocações e custos totales a empresa reconheceu que se equivocou e refez os cálculos como entendido pela SGH para os demais casos a empresa mesmo entendendo inadequado também refez os cálculos como indicado pela SGH destaque os 3 desses casos o primeiro deles diz respeito a conta 13 turbinas e geradores segundo a empresa o manual por ser direcionado para o HES utiliza um banco de dados de preço de equipamentos que possui turbinas e geradores com potência unitária menores do que 10 MB além disso para turbinas do tipo capra de eixo vertical com semi espiral em concreto referido o banco de dados não possui exemplos com quedas inferiores a 8 quedas líquidas inferiores a 8 MB a empresa na sua proposta inicial utilizou como premissa uma pesquisa de mercado para estimar os custos de equipamento mas refez para atender a SGH ou seja em lugar de utilizar o manual a empresa fez uma pesquisa de preço de equipamentos mas refez para atender o questionamento da SGH o segundo diz respeito a manutenção e operação de canteiros e acampamento que são parte dos custos indiretos conta 17 nesse caso a empresa chamou a atenção para o fato de as PCH necessitarem de acampamentos todavia quando se aplica a fórmula em sua plenitude observa-se um erro nos cálculos do custo de manutenção de canteiro devido aos baixos valores do fator F pois a equação que determina esses custos considera que o fator D deve possuir um valor mínimo de 2.600.000 m3 segundo indicando claramente que o ábaco foi construído para usina de maior porte impossibilitando dessa forma os cálculos para a PCH apesar da discordância também fez para atender a PCH o terceiro está associado ao júri durante a construção SGH destacou que os cálculos realizados pela empresa estavam diferentes do que deveria acontecer caso fosse aplicada a sistemática do manual a recorrente alerta que a metodologia do manual para o cálculo do júri durante a construção leva em conta o prazo de construção do empreendimento iniciando com o prazo de dois anos para a construção para a empresa a tabela do manual deveria ser adaptada para que o prazo de construção seja função da potência dada a grande variação das potências dos equipamentos sem contar o fato de o manual não estabelecer percentuais de juros para usinas cuja construção ocorra em menos de 24 meses nem para períodos intermediários como 30, 36, etc apesar da discordância a Optigera fez a adequação indicada pela SGH no caso esse do juros durante a construção é importante porque segundo a empresa as PCH várias delas podem ser construídas em período inferior há dois anos aliás isso já tem acontecido nos dias de hoje chamou-me da atenção no manual a impossibilidade da inclusão nos cálculos de uma das vantagens das PCHs que é o não pagamento da contribuição financeira pelo uso dos recursos hídricos segundo a SGH a natureza do estudo de inventário é essencialmente econômica e não financeira fato esse que é corroborado pela ausência desses encargos nas equações recomendadas no manual de inventário se a razão da ausência referida em cargo na equação for a natureza financeira acho que o manual deve ser aprimorado a CEFU é um encargo tal como os custos de transmissão ou como a despesa como operação em manutenção a natureza financeira está associada por exemplo as condições de pagamento dadas as condições econômicas receita também de despesas operacionais e a capacidade de endividamento de captação de recursos terceiros etc o manual não inclui a CEFU porque não faria diferença na comparação de inventário que só contempla o HL quando a comparação é com a PCH a CEFU deve ser utilizada ou a comparação é inadequada se o manual está comparando só o HL não faz sentido de fato incluir a CEFU porque ela vai comparar a mesma coisa então o resultado pode ser zero mas se a comparação é de coisa diferente o que diferencia deve ser aplicado e assim foi feito para todos os critérios objetos de questionamento pela SGH exceto um os valores dos pesos para os atributos econômicos e ambientais onde está a principal discordância para a SGH os pesos deveriam ser 70% para os critérios econômicos e 30% para os ambientais para a recorrente se a comparação envolve inventários só com PCH ou só com o HL não há grande diferença em o peso dos critérios econômicos ser maior dado que se confronta aproveitamento com as mesmas características contudo segundo ainda a recorrente se há uma comparação entre um inventário com o HL e outro só com o PCH aplicar um peso maior para os critérios econômicos penaliza os PCH que por exemplo possuem maiores custos unitários por isso teria adotado a empresa o peso 50-50 para SGH como em Rio Corumbá já possui diversos OHS em operação e a bacia já se encontra bastante atropizada o estudo inventário deveria ser tal que os pesos fossem 70-30 como já afirmei no início da fundamentação deste voto o grande problema reside nas preferências sendo esse problema mais presente no caso dos pesos se a premissa da Optigera desde o início o aprimoramento energético de um trecho de rio com séria restrição ambiental era de se esperar que fosse dado maior importância para os critérios ambientais por outro lado para SGH cuja premissa é a vocação do rio dada algumas características energéticas para as UHS era de se esperar que os aspectos econômicos fossem ainda os mais relevantes SGH para mostrar que também do ponto de vista ambiental a alternativa A é aquela só com HL é atrativa apresenta duas medidas consagradas para isso que é a área do reservatório quilômetro quadrado e a relação megawatts por quilômetro quadrado de fato as áreas de reservatório das UHS não são tão grandes as maiores tem 14,78 12,94 quilômetros quadrados assim são razoáveis as relações megawatts por quilômetro quadrado aí estão as relações 12 e 10,6 megawatts por quilômetro quadrado porém quando esses números são comparados com os da alternativa C que só tem PCH as diferenças são gritantes em favor desta a maior área de reservatório das PCH tem 2,90 quilômetros quadrados com 1,14 quilômetros quadrados de área alegada e tem um caso em que a relação megawatts por quilômetro quadrado é 41,55 quando se compara as áreas alegadas a média da alternativa C é 41,66 megawatts por quilômetro quadrado contra 9,5 megawatts por quilômetro quadrado da alternativa A que tem 6 o HES uma potência possível de 441,3 megawatts contra 419,9 da alternativa C que tem 17 PCH isso aqui dá menos de 5% de diferença se a comparação for com a área de reservatório a média de A é 6,74 megawatts por quilômetro quadrado contra 15,32 megawatts por quilômetro quadrado da alternativa C se for a área total do reservatório a média para as PCH é megawatts por quilômetro quadrado apresenta ainda mais vantagem quando da nota técnica 3,65 que fundamentou o despacho 9,33 a SH manteve e até reforçou suas posições relativamente ao uso dos critérios do manual argumento ainda quanto a consistência da manutenção dos pesos em 70 a 30 mas traz um análise muito interessante para a comparação entre as alternativas A e F que é 7 PCH e 3 OHL para a SH a alternativa A tem a área alagada total apenas um quilômetro quadrado menor do que a da alternativa A sendo que como benefício a esse um quilômetro quadrado a mais a área alagada a alternativa A de área alagada a alternativa A gera 10 megawatts a mais de potência instalada para o tigera a análise da SH estaria equivocada as 3 OHL as usantes da alternativa F são idênticas às 3 de montante da alternativa A ou seja a diferença entre A e F estaria no trecho de montante isto é envolveria a comparação entre 7 PCHs e 3 OHL senão 3 A3 neste caso os aproveitamentos de A tem 7,42 e 14,73 quilômetros quadrados para respectivamente área alagada e área de reservatório enquanto a F teria 2,74 e 9,90 quilômetros quadrados para os mesmos parâmetros assim a área adicional seria 4,7 quilômetros quadrados e não apenas 1 quilômetro quadrado número alcançado pela SGH SGH na nota TEC T-65 mostra que quando analisada a relação entre a área do reservatório e a potência instalada os números da alternativa A estão na ordem de grandeza daqueles apresentados para as outras alternativas a recorrente também contesta esses números da SGH e alega que a comparação correta é com a área alagada ademais mesmo utilizados os números da SGH a relação quilômetro quadrado por megawatt seria 0,13 0,07 0,10 para a alternativa A, C e F respectivamente 0,07 quilômetro quadrado por megawatt é quase a metade de 0,13 quilômetro quadrado por megawatt que é o caso da alternativa A que só tem o HL 0,07 e a alternativa C se a comparação é com a área alagada os números de A para A, C e F são respectivamente a medida é sempre quilômetro quadrado por megawatt 0,09 0,02 e 0,06 as diferenças como se verifica são ainda maiores da análise até aqui efetuada uma conclusão imediata é urgente que a ANEL elabore um manual de inventário específico para a PCH que pode ser uma simples adaptação do atual a imposição do uso de alguns parâmetros pode não ser adequada gerando as divergências do presente processo no mais acho que não deve ser desprezada a preocupação da SGH com a vocação do Rio Corumbá do ponto de vista da integralidade do manual e considerando-se a maior valoração dos aspectos econômicos a alternativa A só com o HE pode ser considerada como uma opção de aproveitamento para o Rio contudo do ponto de vista ambiental as alternativas C e F parecem mais atrativas sobretudo a C que só tem PCH a alternativa tem uma potência que está lá cerca de 5% menor do que a A na realidade é menos do que 5% mas áreas de reservatório ou alagada muito menores o que ajuda a explicar as vantagens em termos ambientais e consequentemente também de custos destaco além disso que está claro no processo a restrição imposta pelo Ministério Público de Iguais para a construção de novos OHR no Rio Corumbá exigindo estudo integrado de bacia inclusive para a PCH assim entre nada a construir ou construir em prazos extremamente longos dados as normas exigências ambientais acho que é prudente que seja dada a oportunidade para a construção daquela opção que ambientalmente pode ser considerada possível que é aquela contemplada apenas pelo PCH mas que ainda assim deve ser objeto de estudo integrado de bacia isso que eu entendi lá dos documentos que constam do processo lá do Ministério incluído no processo não é que pertence ao Ministério Público de Iguais como essa alternativa parece mais viável sua implantação mais rápida acaba por aumentar suas vantagens pois a energia pode ser produzida por prazos menores a alternativa que contempla o OHR e o PCH como ela também tem o OHR vai sofrer da mesma restrição da alternativa que só tem PCH por isso que a base da comparação é entre C e A diante do exposto do que consta do processo voto por conhecer os recursos administrativos interpostos pela Optigera e lemos construções para no mérito dar-lhe provimento revogando o despacho SGH 933 de maio de 2012 no sentido de considerar a alternativa a ser dos estudos apresentados pela Optigera de revisão do estudo de inventário do Rio Corumbá como a mais atrativa é o voto em discussão eu entendi aqui então que seu ponto de vista energético digamos assim é equivalente a diferença menor do que 5% entre as duas alternativas consideradas mais apropriadas e a de PCH tem um vamos dizer assim uma área alagada menor e tem os impactos ambientais naturalmente bem menores portanto sugere que as restrições dos órgãos ambientais do Ministério Público do Estado de Goiás ficariam em grande parte mitigadas então a razão pelo que eu entendi que prepondera aqui na posição da SGH é a questão econômica quer dizer a alternativa de só o HE é uma alternativa que tem uma vantagem importante econômica os pesos econômicos da SGH que mais era e aí essa conclusão digamos assim por apontar essa alternativa aí se eu entendi o que você desenvolveu no seu voto é porque essa ponderação do tal manual lá do que não tem um ajustado para PCH talvez ele leva alguma discricionariedade que pode não estar quer dizer tanto a gente como a SGH não estão considerando os mesmos pesos a mesma relevância de um aspecto e outro é isso na essência exatamente tanto que eu acho que essa tem que ser a principal mudança no manual de inventário para que comparem as coisas semelhantes aí sim os pesos não teria grande discussão outra coisa você resumiu se eu tivesse falado com você antes você resolviu colocar no voto não é sério que é complexo isso é a primeira coisa mas você também foi bem compreendido outra coisa eu me lembro que no início do processo uma reunião aqui com o Kelman que eu participei isso deve ter sido em 2007 que eu era recentemente diretor eu me lembro do Kelman ter sugerido aos empreendedores que a ideia era tão interessante que a ideia é aquilo que o Saíd resumiu ali muito rapidamente vários aproveitamentos em PCH praticamente padrão que o Rio utiliza sua própria calha e a cheia máxima é a do próprio Rio não afeta quase nada essa é a ideia base a outra é a baixa queda e etc faz um P&D a gente coloca como P&D estratégico e vai embora mas não porque aí tinha um aspecto confidencial que são os projetos você põe em P&D todo mundo fica sabendo como é que vai ser eu só estou repetindo porque eu saí disso mais ou menos como é que seria por isso ele não optou pelo P&D talvez se tivesse sido um P&D já nós gastaríamos mais uns dois três anos mas a coisa teria andado eu acho com mais velocidade então é isso mas você abordou os aspectos com bastante precisão ô Tivaldo só uma questão de forma aqui que no seu voto você está revogando o despacho 933 de março 2012 né e considerando a alternativa C essa alternativa C ela tem um certo número de aproveitamentos pelo que eu entendi são 17 tendo em vista que o em tese a gente está aprovando o inventário aqui nessa decisão tinha um inventário aprovado que era a alternativa A e agora estamos aprovando o inventário da alternativa C então se estamos aprovando esse inventário a decisão tem que compor os dados necessários de aprovação do inventário que é exemplo do despacho 933 eu sugiro que também ponha a tabela contendo os aproveitamentos as coordenadas geográficas a posição em relação a foz área de drenagem NA máximo normal de montante de juzante a potência instalada e a área do reservatório que aí ficaria a decisão tem total a plenitude completa né e aqui o que eu estou entendendo é que o o estudo que foi indicado pela área ela permitia se extrair 441,3 megawatts distribuído em 6 aproveitamentos e a proposta que eu reclamo seria um potencial de 441 menos um pouco menos menos 5% no total de 17 aproveitamentos 419,9 419 no total de 17 aproveitamentos com as informações peculiares a cada um mas ainda assim eu vou pedir aqui a concordância de vocês para ouvir a área porque é um assunto que tem uma profundidade muito grande evidentemente a área se debruçou sobre o tema e tem aí teve a oportunidade de exercer o juiz de reconsideração aí o Odenir eu pediria que você fizesse ainda que de maneira resumida por que razão você não tem alinhamento com essa encaminhamento que o doutor Edivaldo propõe aliás eu aqui não sei se vocês perceberam no meu voto o que eu fiz exceto do item 45 e diante foi só dizer posições de um e de outro a minha conclusão está só em dois ou três parágrafo boa tarde eu gostaria de iniciar com duas informações importantes que foram consideradas pela SGH na sua tomada de decisão a primeira que a ponderação entre o índice ambiental e o econômico de 70 a 30 não foi absolutamente sugerido pela SGH mas pelo projetista então não existe sim uma determinação ou um índice imposto pela SGH mas todos os dados são fornecidos pelo projetista e avaliados pela SGH o que ocorreu foi com a alteração de alguns índices ou de alguns custos que foram avaliados como inadequados pela SGH não em cima do manual de inventário que é usado por todo o setor mas em cima dos valores trazidos pelo empreendedor para aquele caso o empreendedor muda injustificadamente o índice de 50 para 50 para que volte a ser preferível a alternativa que lhe era mais favorável outra coisa importante que eu gostaria de registrar é que dos 17 PCHs com 400 em torno de 420 megawatts instalados apenas 198 tem viabilidade econômica então o que existe são aproveitamentos com índice custo-benefício muito elevado o que os torna desculpa inviável e da alternativa avaliada como adequada pela SGH 441,3 megawatts são viáveis economicamente segundo dados fornecidos pelo próprio projetista pelo empreendedor então o que nós fazemos é basicamente uma avaliação do projeto enviado pelo projetista empreendedor e só uma informação adicional dessa questão da questão ambiental a percepção de vocês é coincidente com a percepção do empreendedor dessa dificuldade porque claro Corumbá 2 teve lá inviabilidade tinha uma característica diferente mas até mais o HES continuaria com essa dificuldade na visão de vocês a nota técnica que nós preparamos tem um estudo exaustivo quanto aos empreendimentos da bacia do Rio Corumbá todos os índices ambientais são avaliados foram e fazem parte do processo onde está todos onde consta a relação área alagada versus potência de todos os licenciamentos ambientais concedidos pelo órgão ambiental do estado de Goiás e os empreendimentos aprovados pelo que nós julgamos adequados todos eles tem parâmetros muito parecidos com esses que obtiveram licenciamento ambiental então tem um estudo muito robusto com mais de 100 empreendimentos que tiveram licenciamento ambiental no estado de Goiás Obrigado mais alguma questão não só uma reflexão aqui a respeito do índice 50-50 ou 30-70 eu estou entendendo que o deprendido que foi colocado aqui na sessão que o empreendedor encaminhou um projeto com o índice 30-70 e posteriormente mudou para 50-50 é isso primeiro a questão esse índice me parece que ele não é determinado no manual de inventário é um índice facultado empreendedor que sugere e pelo que o doutor Divaldo coloca o 30-70 ele privilegia a questão econômica e o 50-50 a questão ambiental e é um dado que é fornecido pelo empreendedor então a questão é avaliar se ele no caso tem o direito ou não de mudar sua convicção ao longo do desenvolvimento do estudo desculpa André não é só isso era 70-30 80-20 ou 90-10 quando era só a PCH e claro lembra isso vai comparar com o HE muda os valores econômicos podem ser menos atrativos econômicos e a média do PSG mas considerando aqueles parâmetros que a SGH exigiu que incluísse ou excluísse como retira a CEFU faz isso eu não quis rebater a SGH eu coloquei um contra o outro e dei a minha opinião e a segunda constatação também eu só estou constatando aqui o que foi dependido da sessão o relator que tem maior profundidade no processo mas é a questão do índice do custo-benefício acho que nos parágrafos finais do voto do doutor Edvaldo ele faz as ponderações que entende pertinente no que diz respeito ao manual de estudo de inventário da Eletrobras que é seguido por todos os agentes onde coloca uma série de ao ver do relator uma série de inconsistências ao se comparar o HE e PCH e aí vejo o doutor raciocinando de forma correta a análise de índice de custo-benefício feito pela área técnica ela segue o inventário na linha do que o Edvaldo questiona considerando como se fosse parâmetros de o HE e a nova análise que o empreendedor faz ele considera os benefícios de PCH que a princípio a área técnica a princípio está correta ela não poderia fazer diferente do manual mas entretanto não reflete o dado real considerando os benefícios de PCH que aí chega a ser a conclusão por atualizar esse promover uma atualização desse manual para que permita que se você compare os dois empreendimentos na mesma base porque eu tendo a concordar na linha de que se o empreendimento é uma PCH estamos avaliando o índice de custo-benefício para se ter uma análise precisa tem que se considerar os benefícios de forma precisa e são benefícios relevantes que a PCH tem justamente com esse intuito de privilegiar e fomentar o desenvolvimento desses empreendimentos devido ao baixo impacto ambiental que eles promovem se você alguém for prestar atenção vai ver que o último documento não sei se documento colocado no processo mas a última manifestação pelo menos minha no processo é dia 16 de 8 do ano passado portanto um ano porque eu de fato tinha bastante preocupação que os argumentos da SGH são fortes eu vou ser um pouco responsável mas vou esperar porque é tão boa a proposta com o HEC vai aparecer alguém querendo estudar acho que não apareceu ninguém é e o outro ponto Edivaldo também já ia me esquecer de apontar foi a sustentação feita aqui pelo empreendedor que explora areia na região segundo o qual ele é detetor das devidas lavas de uso para exploração da areia junto aqui ao DNPM e que se de fato ele tem essa lava ele precisa ser indenizado porque você vai obstacular uma atividade econômica e parece que nessa análise do índice de custo-benefício quando feita para o HEC ela não contempla essas indenizações que pelo que deprendi aqui da sustentação oral parece que ele tem um longo teixo aí de rio que sugere também uma indenização que pode ter um percentual relevante para diminuir a atividade econômica nessa análise de custo-benefício das pescidades do HEC e que no caso da PCH pela redução da área alagada a maioria dela ocorre no próprio leito do rio ele não chega-se a afetar o desempenho da exploração da atividade econômica por esse pessoal que tem as lavras ok então em votação voto com o relator apesar do seu esforço aí eu acho que agregou muita qualidade a análise mas eu me sinto aqui na necessidade de aprofundar um pouco mais a questão e eu vou pedir vista do processo mas aqui me comprometo até dada a relevância do assunto que vou trazer com brevidade retornar o processo para o colegiado mas eu peço vista dos autos próximo item e aí